Opa! E aí, pessoal, beleza? Gordelli aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E eu sei que tem muita gente ansiosa pra comemoração ali do Purgatório, do Festival de Purgatório. E por isso eu vou tá dando uma pequena revisão do que vai acontecer nessas quatro semanas, né, do Festival de Purgatório. Pra vocês já terem bastante conhecimento do que vai acontecer. E se aproveitar o máximo possível das dicas do que vai rolar nesse meio tempo, né? Então, bora lá! Deixa o like, se inscreve no canal. E vamos começar aqui o que vai vir nessas quatro semanas do Festival do Purgatório do Uba. Primeiro de tudo, provavelmente esse festival vai acontecer no dia 22 de junho, tá? Não posso dar confirmação aqui, porém, é bem provável que vai acontecer no dia 22, sim. Ao menos a Netmarble faz um tempinho, já que tá seguindo bem certinho o planejamento de um mês de diferença entre o JP e o Global. Então, provavelmente, dia 22 ali, vai tá chegando o Ban Purgatório junto com o Festival dele. Então, tá aqui, né? A gente vai ter o capítulo 18, que acaba assim quando a Elizabeth foge do Meliodas. Ela dá o tapa no Meliodas e foge. É isso que vai finalizar o capítulo, né? Consequentemente, são mais 30 diamantes, né? São diamantes daí referentes ao capítulo 17. Então, 30 diamantes aqui com o capítulo novo. A gente vai ter o Ban Purgatório, que é um ótimo personagem. Muita gente tá utilizando ele no JP. É um dos personagens que eu mais tô encontrando no PVP, no geral. Então, provavelmente vai acontecer a mesma coisa no Global e muita gente vai só utilizar o time de Ban. Até porque não é muito difícil de buildar o time de Ban, tá? Ao menos, se você for fazer o time convencional, você vai botar o quê? O Twigo, o Ban, o Dewan e o Arthur, que é o time mais utilizado assim no geral. E não é muito difícil de buildar porque o Dewan vai tá no banner do Ban. E o Twigo é um personagem R e o Arthur é extremamente fácil de se pegar. O banner provavelmente vai ter uma mudança ou outra no Global, por conta da votação. Porém, não faz tanta diferença assim. O que a gente sabe que vai acontecer? A gente vai ter o Ban Purgatório. A gente vai ter o Dewan de volta. Muita gente pergunta quando que vai voltar o Dewan, Wadeli. O Dewan vai voltar aqui no banner do Ban. Vai ter o Lost Vane, que também tem muita gente que falou que não tem o Lost Vane ainda. Então, se preparem porque ele vai estar voltando. E o Lost Vane não tá nas suas melhores condições, mas ainda assim é um ótimo personagem pro PvE no geral, tá? E o único festival que eu acho que o pessoal não vai tá muito feliz com isso vai ser o King, ok? Então, a gente tem quatro festivais aqui e três deles são muito bons e o King... É, é o King. Não tem muito o que falar. Agora, a Pool. A Pool provavelmente vai tá diferente. No Global, eu acredito que talvez mude esses aqui, tá? Esses aqui ainda tem bastante chance de mudar. Porém, daqui pra cima vai se manter igual. Então, aqui, o que vai ter no banner? A gente vai ter... A gente vai ter o Chandler. A gente vai ter a Easton Vermelha. Ela tá com bastante voto aqui no Global, ao menos. Provavelmente vai se manter sim. Valente MK2. Liz vai tá no banner. Sariel. Tarmiel. Quem mais aqui? A Lilia Vermelha. Ela tá com bastante voto. Acho que ela tá lá em quinto lugar, algo assim. A Mono Azul não foi selecionada aqui no Global, tá? Então, a Mono Azul não vai estar no banner do Global, de frente do JP, que foi bastante selecionada pelos japoneses. Vai ter o Ludociel. A Easton Azul, não dou certeza que ela vai estar no banner, porque ela ainda tá em décimo quarto. Tem chance de ela cair ainda. Talvez o Nanashi e o Arthur Verde são uma boa aposta pra pegar o lugar dela. Deriene Vermelha também, com certeza, que vai estar no banner, porque ela tá lá no top 6. Lilia Azul, não vou garantir que ela vai estar no banner, porque ela tá em décimo quinto lugar. Ou ela cai, ou ela se mantém, né? Vai depender muito dos votos de hoje. Scannouro Verde vai estar. Gianni Verde vai estar. E o Melhor das Demon Azul vai estar. Então, a única diferença real do Global pro JP, em quesito de Pool, vai ser a Mono Azul, que não vai estar. E talvez alguns outros personagens que estão aqui, que podem entrar ou não, né? Tipo o Shin, que não tava aqui no JP, e a Lilia. E a gente só vai descobrir isso, na real, quando acabar a votação, né? Mas, de qualquer forma, é praticamente a mesma Pool, tá? Então, é o mesmo nível de banner, ao meu ver, tá? Continua um excelente banner, e um dos melhores banners que a gente já teve no jogo, se não o melhor, tá? Disparadaço, o melhor. É, eu acho que o único banner que concorre com esse do Ban, seria o banner do The One. E, querendo ou não, esse aqui tá bem melhor. Tá bem melhor mesmo. Então, eu diria que esse aqui é o melhor banner que a gente já teve aqui, no jogo todo, assim, disparado. Vai ter o banner sazonal também. O banner sazonal, eu vou comentar mais sobre ele, não vale a pena ou não. Porque eu tenho uma opinião bem concreta sobre esse banner aqui. Eu tava com bastante, tipo, vontade de sumanar um pouquinho mais atrás de certos personagens aqui. Porém, eu pensei melhor e não vou estar gastando diamante aqui, por outros motivos que eu vou comentar depois. Mas, de qualquer forma, se você não tem Walter Vade, é uma ótima chance de você pegar ele aqui. Ele é um excelente personagem, e eles vão dar 10 multis de graça aqui nesse banner, tá? Não tem um garantido específico aqui pra esse banner, é somente o garantido antigo. Que daí, se você deixa de pegar... Se você tem X flopadas seguidas, você ganha um SSR daí. Não tem, tipo, garantido. Mas, de qualquer forma, é o melhor banner gratuito que eles já deram aqui no jogo pra gente. Porque tem vários personagens bem úteis. Como a Derire Azul é muito boa. Goulter Verde, um dos melhores personagens no jogo, na minha opinião. Hoxie Verde também é bem interessante. Fora que tem as druidas que ajudam nos drops de demônio, entre outros aqui que também são legaizinhos. Mas, na minha opinião, é o melhor banner gratuito que a gente já teve no jogo de disparadaço, tá? E eles vão dar 10 multis de graça aqui. Então, você tem bastante chance de pegar o seu Goulter Verde. Fora isso, a gente vai ter outro evento aqui também. Que é uma nova mecânica implementada no game, que é o Fever. Como é que funciona esse evento aqui? Bem, você... Assim, falando de forma simples. Você sumonando nesses banners que tem esse eventinho aqui em cima, ele vai acabar contabilizando no Fever. E o que esse evento vai dar? Ele vai te dar 4 multis de graça, num banner sazonal aqui. Vai ser outro banner sazonal, inclusive, que daí é só feito pra esse eventinho aqui. Que ele vai ter a taxa de 5% na taxa de SSR, tá? Então, você consegue dar 4 multis nesse banner aqui, se você cumprir os requisitos, que é alcançar esses pontos aqui. E quantos diamantes eu preciso gastar pra pegar essa pontuação máxima aqui, Godelly? Bem, se você gastar 900 diamantes no ban, fora os outros tickets que eles vão dar de graça, vai dar no total a pontuação certinha aqui, ok? Então, gastei 900 diamantes, fiz os 10 multis de graça aqui no banner sazonal, fiz o único multis de graça que tem aqui no ban. Consequentemente, você vai ter a pontuação total aqui pra desbloquear todo o Fever. Então, só basta você fazer uma rotação no ban e fazer o que o jogo te dá de graça, né? Que daí seria um multis no ban e os 10 multis ali no sazonal. Consequentemente, vai contar e vai alcançar o máximo aqui do Fever, que daí seria o 490, tá? Fora que o próprio banner do Fever já conta aqui pontos, tá? Então, assim que você ganhar o seu primeiro multis aqui no Fever, ele já vai contar mais ainda. Então, é bem bacana essa mecânica porque te dá alguns diamantezinhos e te dá mais 4 multis de graça. Consequentemente, mais personagens pra você, né? Mais chances de você pegar um personagem muito bom. Fora isso, acho que não tem mais nada de muito mais aqui na primeira semana, se eu não tô enganado. Aqui é o banner, né? Nada demais. Tem uns pacotinhos legais aqui. Esse aqui é bem interessante, tá? Pra quem é Patreon, bem interessante mesmo. Recomendo. É o único pacote que eu realmente recomendo comprar aqui do aniversário. Ah, esse aqui também é bem interessante pra quem é Patreon, tá? Eu achei bem interessante pra comprar também, se você quiser. Porque ele te dá dois tickets parte 2, dá dois parte 1 e outros aqui. É bem interessante, cara. E é um preço bem bacana também. Fora isso, eles vão voltar aqui o ticket gratuito do Buck, eu tinha falado ali, que também conta no Fever. E tem outra coisa aqui também muito interessante. O painel também tá muito bom. Eles dão esse evento aqui do Hauk, que te dá bastante coisa, dá ticket, dá diamante. Eu sempre pego, pelo menos, os prêmios interessantes, tipo 10 diamantes e outros diamantes pingadinhos. É bem bom. Aliás, nesse evento aqui do Hauk, eles começam a dar esses pontos de Hauk Pes, o que também achei bem interessante, tá? Bem bacana. O evento de bingo é algo muito bacana, porque é a primeira vez que eles dão cosméticos. Na real, não é a primeira vez, né? Mas, tipo, aqui é a primeira vez que eles dão em alta quantidade cosméticos de festivais. Aqui, no evento do bingo e no evento do crocodilo, você vai ganhar skins, headpieces, né, pros festivais. Como, por exemplo, pro Meliodas aqui. Essa aqui é uma headpiece que só funciona no Meliodas Festival. Daí tem headpiece pra Elizabeth, pro The One e pro Ban, pra Merlin, pra todos os festivais que tem atualmente no jogo, tá? De 7-10 festival, não inclui nos Holy War Festivals, tá? Ó, como você pode ver aqui. Ó, não tem. Não tem a mesma ali do Last Vendor, porque é só pros 7-10 festivais esses cosméticos gratuitos. Então, é bem bacana, porque isso ajuda, né, querendo ou não. E ainda assim, é um cosmético bem bacana, tem uns substatos interessantes. Então, bem bacana isso aqui, porque eles vão dar 7 head... Não, não é 7, né? É 3 aqui e acho que mais 3 aqui, né? É. Então, são 6 headpieces da raridade SSR pros festivais. Isso é muito bacana mesmo, tá? Então, bem interessante isso aqui, desses eventos. Fora que dá uma ticket parte 1, ticket parte 2, também é bem bacana. Aqui o crocodilo, bem fácil de fazer evento e ele te dá mais premiozinhos aqui. Diamante, pá. O Arthur, eu acho que ele não entrou ainda no global, mas ele deve... Se ele não entrou ainda no Hunk Pass, ele deve estar entrando no próximo, tá? Essa roupa de cozinheiro dele é bem bacana. E acho que é isso da primeira semana, né? É, aqui é o... É o login, o check-in, né? Que você vai conseguir os 10 multis de graça e mais uma cópia do Hunk. Ticket parte 2. Eles dão bastante ticket nessa comemoração. Aqui vai voltar o evento do King, que é muito bom, que você troca pingente R por esses materiais aqui. E tem mais isso aqui que também é bem interessante, trocar os pingente SR por pingente SSR e super weakling coin. É bem bacana esse evento do King, que eles adicionaram isso agora. Tem essas foods aqui, que também são muito boas, tá? Essa aqui da carne vai reduzir o dano da ult. Então, se tiver alguma torre ativa durante o aniversário, você pode usar essa food aqui pra passar da torre mais facilmente. Que daí você não vai receber tanto dano pela ultimate inimiga. Essa food aqui, que parece uma salada, ela aumenta a rate do baú de ouro da masmorra. Porém, eu sinceramente não senti tanta diferença nessa food aqui, tá? Realmente eu não senti diferença nenhuma. Então, é, usa, mas sei lá, eu não senti diferença. E essa food aqui é muito boa, tá? Porque ela dobra o drop de skin. É o drop de skin por afiliado ou drop mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, material incrível. É, tipo, o que ela faz? Digamos que eu vou fazer um Belmus aqui. O Bel... Será que eu consigo ver o drop dele aqui? Não, não consigo. Enfim, o drop do Bel, se eu não tô enganado, ele dropa dois drops de skin por partida, né? Se você utilizar essa food aqui, que é um vinho, vai consequentemente virar quatro. Então, pra farmar os dropzinhos de skin com essa food aqui, é uma maravilha, tá? Por causa que se você tiver uma fase que vai dropar dois desse aqui, consequentemente vai dropar quatro. Então, é muito bom você utilizar esse vinho quando você for fazer o réu ali do Belmus, né? Que daí vai de dois pra quatro. E é muito bom mesmo pra farmar os dropzinhos de skin. Então, abuse dessas foods que são muito boas, tá? Isso aqui também vai ser implementado no Global, que daí é pra você entrar nas salas de pessoas aleatórias. É muito bom isso aqui, tá? E ajuda um monte a você farmar mais demônios. Muito bom mesmo. E aqui é só um arrume visual mesmo das conquistinhas. Mas é isso que a gente tem na primeira semana, tá? Bastante coisa já. Agora, na terceira semana do Festival de Purgatório, a gente vai ter o Oslo e o Hounk. É um banner tentador, não vou mentir, porque a gente tem os Eldris e o Meliodas aqui na pool. Porém, ao meu ver, é skip. A menos que o banner de Ragnarok seja muito flop, tá? Porque, cara, assim, é interessante sumonar, porém, vamos esperar o Ragnarok, mano. O Ragnarok tá com muito hype em cima. A Nath Marble acertou bastante ali no hype do trailer e tals. Então, vamos esperar primeiro sair o Ragnarok pra depois decidir se a gente vai sumonar nesse banner aqui. Porque é tentador. Eu não vou mentir que é tentador pelo fato de ter dois festivais aqui. Mas eu ainda assim recomendo skipar pra ver o que vem no Ragnarok, tá? Mas a princípio é skip esse banner aqui. Até porque o Oslo e o Hounk não são tão interessantes assim. Porque o King em si não tá mais tão interessante, tá? Então, aqui já na segunda parte do Festival de Purgatória, a gente não tem tanta coisa assim. Já é mais o fechamento do banner. Fechamento do festival. Mas a gente tem alguns eventos muito bacanas aqui, tá? Como, no caso, a gente vai ganhar três skins de personagens originais. Que daí seria da Easton e da Lilia Vermelha e da Valente. O que é muito bacana. Fora que tem esse evento aqui do Ragnarok, que também é algo bem da horinha. Ele dá uns prêmios bacanas. Porém, tipo, o legal dele é jogar, sei lá, eu achei muito divertido, velho. Que você vai meio que montando assim o seu Ragnarok e ele vai destruindo os inimigos aqui. E dá uns prêmios legais, querendo ou não, sabe? Tipo, dá umas bigorninhas, dá umas coisas, sabe? Não é nada muito incrível, mas dá uns prêmios, sabe? Então, já é coisa aqui, ó. Tipo, já dá martelo aqui nos últimos válvulas. Então, é bacaninha esse evento. Porém, o principal é... O principal, assim, o evento principal dessa penúltima semana aqui do evento é isso aqui. Que daí vai voltar o melhor evento do jogo. Que daí é o sorteio de equipamento com o Hate Up. Eu já fiz um vídeo só voltado a esse evento aqui. E, cara, esse evento é disparado o melhor do jogo, mano. Você ganha uma cacetada de coisa. Então, se tiver ali um Half Stamina na masmorra de... De gold, farma. Farma o máximo que dá de gold, porque você vai querer gastar tudo de gold aqui quando vem essa Hate Up de 8%. Dá coisa pra um cacete, velho. Eu tô farmando já um monte de coisa aqui. Olha aqui. Eu comecei a gastar agora o meu ouro, né? Olha só como é que eu já tô aqui de bigorna. Eu peguei, acho que, quase mil nesse evento todo. Martelo também já tô me enchendo bastante. Eu tinha começado com 70 pedra também. Eu tô pegando um monte de pedra. Cê é louco. Eu acho que eu tinha umas 300 quando eu comecei. Então, tipo, eu já tô começando a farmar um monte. Fora os equipamentos que também eu já tô deixando acumulado aqui. Equipamento muito bom. E o CC da minha box, mano. O CC da minha box tá erguendo um monte. Por conta que eu tô equipando os equipamentos de HP e defesa que eu pego ali. Aqui nos meus personagens. Então, aproveite o máximo que dá desse evento quando ele chegar no global, tá? Que deve ser na terceira da semana do Festival de Purgatório. Esse evento dá hate-up de equipamento. Fora que a gente vai ter o dobro de dobro ali na... Como anfitrião das partidas de mata-mata. O que é muito bom. Como vocês podem ver aqui, olha só o drop que eu peguei aqui. O que eu fiz aqui? Eu tô utilizando o food da guilda. E aqui é o evento, né? Que daí ele dobra o dropzinho de anfitrião. Então, de 2 vai pra 4. E com o evento vai pra 8, né? É, de 2 vai pra 4 por conta do evento. E por conta da food da guilda vai pra 8. Então, olha esse drop aqui, velho. É uma maravilha. Então, se você quiser farmar tanto o Belmos como os demônios normais. Nessa semana aqui vai ser uma maravilha pra você combar a sua food da guilda com esse evento. Porque vai dobrar o evento aqui de demônios. De drop de demônios. Então, vai ser uma das melhores horas pra você farmar aqui os materiais de demônio. E no geral é isso. Uma ótima comemoração no geral. Eu não vejo muitos defeitos nessa comemoração aqui. Porque foi bem bacana de quesito de eventos e tal. Fora que dá um baita up esse sorteio aqui de equipamento. Então, cara, se aproveite o máximo que dá desses eventos e dessas foods que vão te ajudar horrores, tá? No geral é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E bora, bora.